Porque desde criança não tivemos incentivos, cara. Não tivemos incentivos. Tem mais alguém do Nordeste aqui ou só tem eu? Alguém do Nordeste aqui, ó. Lá, turma lá do Nordeste aí, ó. É nóis aí, ó. Você tomou vacina já pra Covid? Não, nem sabe. Por quê? Porque falta a mãe levar pra tomar vacina. No Nordeste, eu sou do Sertão. No Sertão era assim. Esse dia tava o pessoal perguntando, será que tu vai tomar vacina? Claro que eu vou. Eu tomo no cu, não vou tomar vacina. Não é? Eu vou explicar como é que eram as vacinas no Nordeste. Você é do estado pequeno, irmão? Que lugar você é? Presidente, presidente. Onde é que fica isso? Sudoeste baiano. Sudoeste baiano. Cidade pequena. Bem pequenininha. Onde eu morava também é o cu do mundo. Onde eu morava pequenininho. A vacina funcionava o seguinte. Minha mãe, quando tava com raiva de nós, ela fazia nós passar na rua do posto de saúde. Só tinha um postinho de saúde na cidade. As enfermeiras conheciam a minha mãe? Nós fazia raiva em casa. A mãe pegava nós pelo braço e falava, vamos ali dar a volta do posto de saúde. Bora ali. Nós ia passando o pessoal que tava... Ei, Lurdinha. Tem vacina. Aí minha mãe, ah, tem vacina? Bora lá, filha da puta, tomar vacina. Vamos. Venha, venha, venha. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 mãe. Não, 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 mãe. Vamos tomar vacina pra tudo, velho. Minha mãe chega e fala, pode dar, pode dar, pode dar, pode dar. Quando não tinha vacina, minha mãe ia atrás de vacina pra nós. Ela subia com nós na rua e falava, ei, tem vacina. A mulher tem, dene, dene. A enfermeira falava, mas é pacifilis. Pode dar, pode dar. Pode dar. Eu devia ficar comendo cor de frango esse menino aqui, ó. Isso é um nojento, pode dar. É diferente, as crianças são nojentas. Tu, com 14 anos, toca pelo menos uma punheta nojenta. Toca? É o seu pai dele? Olha a cara do pai. Toca, toca, toca. O pai é fiscal da punheta do outro aqui, ó. 14 anos. Sei lá na mesa. Ele tem um celular com internet, filho da mãe? Você não sabe a sorte que você vive. Você não tem noção, meu irmão. Você pode no celular ali, você pode pesquisar no Alex Video a buceta que você quiser. Não tem esse problema. Com pelo, sem pelo, branca, preta, roxa, colorida, avatar, o que você quiser. O que você quiser. Você pode pesquisar. Nós não! Nós tínhamos que imaginar e sentir tesão por uma coisa. Nós nem sabíamos o que era. Nós nem sabíamos o que era a buceta. Mas aí, nós vimos um negócio que parecia uma buceta e tocava uma para aquele negócio que você imaginava que era a buceta. Você viu uma Havaiana em cima da outra, você falava, caralho, uma Havaiana. Parece um... Eita! Ruia! Era uma Havaiana em cima da outra, você imagina. Parece, vou até lamber. Fazer umas crianças nojentas, cara. Eu tenho dois amigos lá no Nordeste. Dois amigos. A gente sempre se encontra. Eu, o Binho e o Vando. Eu, o Binho e o Evandro. O Vando, ele... Ele é o mais bem-sucedido de nós três. É, o mais bem-sucedido. Nós três, ele é o que tem mais grande. Ele trabalha com reciclagem. É, ele faz umas panelinhas de pressão. Você também toma reciclagem? É, bicho, é mentira, cara. E nós sempre se encontra, quando vamos para o Nordeste, nós lembramos das merda que nós fazíamos quando criança, cara. A gente sempre lembra. E aí, eu estava esse dia na casa do Evandro lá, e lembrando que todo mundo tinha uma paixão quando era criança. Tudo nós. O Binho era apaixonado pela tiazinha. É, mas quem não foi aqui, né? O Vando era apaixonado pela Roberta Close. E eu pela Fátima Bernardes. A Fátima, a Fátima. A Fátima é massa, cara. A Fátima. Fui ver, eu acho, não tenho certeza. Mas a Fátima tem 58 anos, teve três filhos e está incrível. Está incrível. Minha mãe tem 58. Minha mãe tem 58. Teve três filhos também. E está lá. Saúde, graças a Deus. Quando a Fátima terminou com o William Bonner, eu mandei mensagem para ela. Mandei no Instagram, mandei. Estou gravando esse vídeo, Fátima. Abre o teu Instagram. Já terminou com o Bonner, eu mandei. Fátima é nóis. Ela nunca respondeu. Ela nunca respondeu. Meu sonho era fazer o jornal com a Fátima, na verdade. Imagina que louco. Aí eu e a Fátima nos despedirem, falaram, boa noite. Eu falo, aqui transa. Falar que transa, do outro lado, falar Fátima. É, cara. Porque entre meus amigos, a minha punheta era mais difícil de bater. A Fátima não é nada. Só tinha na hora do jornal, só. Só na hora do jornal. Ela entrava, boa noite. Aí já entrava o Bonner, eu, caralho. Sai daí, na gente. Ficava troca... Minha retreme, a noite todo dia retremendo, assim, ó. Minha mãe falava, vai, meu filho tá doente. A retreme, a trinque, a trinque. Aí, isso é, eu tava com o Evandro e o Binho. E assim, senhoras e senhores, eu tô perdendo amigos. Cada história que eu conto é verdade. E as pessoas que estão envolvidas, deixam de falar comigo. É verdade. Eu tô pronto pra perder mais dois amigos. Encontrei o Binho, lá no Ceará, uma vez que eu fui, comecei a conversar e lembrar das merda de escola que a gente fazia junto. Aí, nós estávamos na casa do Vando. Aí, o Binho, o Binho, assim, porra, velho. Vamos jogar um baralho? Eu falei mais de antigamente, que nós jogávamos o baralho na escola, na quinta série. Lembra? Eu falei, pois é, doido. Baralho, mano. Quem lembrava o baralho? O Batista, né? Aí, o Binho falou, é, o Batista. O Batista era nosso colega de aula, na quinta série. O novo da criança era Batista. Ninguém fazia bullying com o Batista. Ninguém. Ele andava armado, o Batista, com 12 anos. A gente só ouvia quando ele abaixava que tinha uma faca aqui, assim que ele abaixava. Aí, o Evandro falou, eu não gosto do Batista, pô. Nem de caralho, de baralho, velho. Falei, como tu não gosta, Evandro? Eu brincava todo dia na escola, velho. Ele falou, mas eu não gosto. Eu quero esquecer a quinta série. Para sempre. Isso, senhoras e senhores, isso é real. Fazem 25 anos. 25 anos isso faz. Passou o tempo, fiquei me tomando uma, daí o Binho bem assim, pô, vamos pedir umas esfirras para nós comer? Aí eu falei, cara, esfirra doido. Lembra que o Batista, que era nosso colega de aula, o Batista comprava esfirra da tia da cantina e nunca pagava? É, a tia da cantina ia cobrar o Batista, ele vinha com a faca, vinha cá. Nunca pagou a tia da cantina. Aí o Evandro, porra! Eu falei para não falar na porra do Batista? Eu não gosto desse cara. Aí eu falei, Evandro, o que que aconteceu na quinta série? Ele falou, nada, cara, eu só não odeio a quinta série. Falei, cara, nós somos amigos, faz 25 anos que isso aconteceu, irmão. O que que rolou? Aí ele falou, se eu contar, você não vai contar para ninguém? Aí eu falei, eu só estou gravando para jogar no YouTube. Aí o Evandro falou bem assim, então, eu contava para vocês se somos amigos. Eu falei, amigo de dedinho, cara. Aí ele falou, então, eu não gosto da quinta série, sabe o Batista? Nós sim, o Batista. Ele falou, então, todo dia o Batista me errava no banheiro, na hora do recreio, mandava eu pegar no pau dele. Ficou exclimão assim. Aí o Binho perguntou, mas o pau dele estava duro? Falei, o que que importa, Binho? O que que? Ele pegava. Eu falei, Evandro, você pegava. Aí o Evandro, todo dia, aí eu falei, mas por quê? Ele falou, ah, ele me dava duas esfirras. Ei, menino, tu gosta de esfirras? Eu, ele me dava duas esfirras. Eu, eu, eu. eu,